Fala torcida palmeirense, vire apoiador do canal Verdão Campeão para concorrer uma camisa oficial no final desse mês. O ganhador do mês passado está aqui na tela, é o Adriano Ferreira, parabéns meu amigo palmeirense. Então faça igual o Adriano Ferreira, vire apoiador do canal Verdão Campeão. A cada 10 reais você ganha o cupom para concorrer uma camisa oficial no final desse mês, sorteio lá no Instagram do Verdão Campeão. Então o Pix está aqui e o número da conta também está aqui, meus amigos palmeirense. A galera que faz o Pix pode ficar tranquilo que eu olho todos os dias o extrato e vejo o nome de cada um e já coloco o seu nome na lista. E a galera que faz o depósito pela conta do canal, mande o seu comprovante pelo WhatsApp do canal Verdão Campeão. Então apoie o canal Verdão Campeão, meus amigos palmeirense. Tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um programa das 7 horas da manhã, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão e vire apoiador do canal, como foi explicado no começo desse vídeo, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, e aí como é que vocês estão depois de uma eliminação, onde o Palmeiras foi prejudicado dentro das 4 linhas? E a gente vai ver aí a final da Libertadores entre Atlético Paranaense e Mulambada. Já vou avisando aqui, mesmo o Palmeiras sendo eliminado pelo Atlético Paranaense, eu vou torcer para o Atlético Paranaense ganhar da Mulambada na final. Porque os caras estão comemorando como fosse um título a eliminação do Palmeiras. É brincadeira, hein? Dia 27 de novembro do ano passado, ainda dói pra caramba na cabeça da Mulambada. Então, por isso, eu vou torcer para o Atlético Paranaense. Eu sei que a Mulambada é favorita, tem um time melhor, tá jogando melhor, mas na final única, tudo pode acontecer. E se o Atlético Paranaense ganhar, eu vou zoar pra caramba essa Mulambada imunda, meus amigos palmeirense. E peço pra toda a galera torcer para o Atlético Paranaense ganhar da Mulambada nessa final. Galera palmeirense, o que mais me revolta dessa eliminação é isso daqui. Palmeiras sendo prejudicado, roubado dentro da nossa casa. Se liga aí. Comebol não vai divulgar áudios do VAR em lances que prejudicaram o Palmeiras. É brincadeira, mas isso não é novidade. Se liga aí. Seneme diz que CBF não poderá atender pedido do Palmeiras e traçar linhas de impedimento em lance de Caleri. A máquina foi resetada. Na Copa do Brasil, aonde tiraram o Palmeiras também, meus amigos palmeirense. É brincadeira, ainda teve mais. Lembra do Agora Já Foi? CBF divulga áudio do VAR de Palmeiras e Flamengo e revela que jogo começou antes do fim da checagem de lance polêmico. É, meus amigos palmeirense, aconteceu tudo isso nessa temporada. Palmeiras sendo roubado nas três competições. Na Libertadores da América, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. E ninguém da diretoria do Palmeiras não faz nada. Cadê você, dona Leila Pereira? Cadê você? Vocês têm que fazer alguma coisa. Olha aí. Duas competições de mata-mata muito importantes. O Palmeiras está fora porque roubaram o Palmeiras. E ninguém faz nada. Meus amigos palmeirense, é isso que irrita o torcedor palmeirense. Porque essa diretoria do Palmeiras é medíocre, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, é o seguinte. Resta agora o Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras é líder da competição com sete pontos de vantagem. E a gente tem que focar, colocar todas as forças nessa competição e ganhar o Campeonato Brasileiro para salvar o ano de 2020. Eu estou vendo muitos torcedores dessa nova geração falando que Campeonato Brasileiro não serve para nada. Como é que é, meus amigos palmeirense? Quer dizer que Campeonato Brasileiro não serve para nada? Pelo amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa para essa galerinha aí. Dizendo que Campeonato Brasileiro é prêmio de consolação. Campeonato Brasileiro é prêmio de consolação, meus amigos palmeirense. Campeonato Brasileiro é o melhor campeonato que temos aqui no futebol brasileiro. Então, se o Palmeiras ganhar esse brasileirão, vai ser muito importante para a história do Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar, será o décimo primeiro título da história do Palmeiras. E isso é grandioso demais. Palmeiras hoje já é o maior campeão do Brasil. O maior campeão do Campeonato Brasileiro. E levantando mais uma taça, será maravilhoso. E sem falar que é o único título que falta para o Abel Ferreira ganhar aqui no Palmeiras. E se consolidar aí como um técnico que ganhou tudo aqui no futebol sul-americano. Então, vamos conhecer mais o Campeonato Brasileiro. Para depois não falar essas besteiras. Como estou vendo muitos torcedores falando que não está nem aí. Que não vai nem comemorar se o Palmeiras ganhar o Campeonato Brasileiro. Pois eu vou comemorar para caramba se a gente ganhar esse Brasileirão. E a torcida palmeirense inteira tem que comemorar para caramba. E a torcida do Palmeiras no Allianz Parque tem que continuar lotando o nosso Allianz Parque e apoiando o Palmeiras. Estamos na liderança do Brasileirão. E temos muita chance de ganhar. Então, pelo amor de Deus. Aqui é Palmeiras, porra. A gente tem que torcer e apoiar e acreditar. O ano ainda não acabou. Palmeiras pode levantar uma taça importante no final dessa temporada. E o Campeonato Brasileiro é muito importante. Então, meus amigos palmeirense. Coloca aí a opinião de vocês. Você acha que o Campeonato Brasileiro não presta? Que é campeonato pequeno? Que é prêmio de consolação? Eu não acho, não. Eu queria ganhar todo ano o Campeonato Brasileiro, meus amigos palmeirense. Queria que todo ano, se o Palmeiras chegasse numa semifinal de Libertadores e não conseguisse e ganhasse o Brasileirão no mesmo ano? Seria maravilhoso, meus amigos palmeirense. Então, vamos ouvir agora a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro áudio de hoje é o torcedor Sebastião Ferreira. Vamos ouvir. Olá, meu amigo Jean. Boa noite. Saudação ao Viverde. Parabéns pelo seu canal aí, Jean, que a gente... Muito obrigado. ...comenta, né? E a gente tem a oportunidade de expressar a nossa voz aí nos áudios com você, né, Jean? Eu tô triste pela eliminação do Palmeiras, viu, Jean? Mas por essa lei da Pereira aí, eu não tô um pingo de preocupado. Eu vi o vídeo, né? Ela fala como se não tivesse nada a ver com futebol nem com o Palmeiras, né? Mas parabéns para o Atlético, né? E o Flamengo, eu não penso que vai ser fácil pra eles também não, viu, Jean? Porque não vai ser a vitória do Brasil nem no Maracanã, né? Mas nós temos que agradecer muito pelo que conseguimos, né? E se nós conseguirmos o Brasileirão, pode marcar uma tripse coroa aí com o Paulista, a Recope e o Brasileirão. E sem contar a Copinha, que era piadinha desses antes aí. E agora é capaz de não ter nem valor mais, né, Jean? Porque o Palmeiras ganhou essa porcaria de Copinha, né? O que você acha disso aí, desse comentário aí? Mas então, Jean, nós estamos juntos. Quem tem mais tem 10, que não tem cor atrás. E é nós. Valeu, meu amigo Sebastião Ferreira. Muito obrigado, meu amigo palmeirense. Tamo junto e é nós. E eu concordo plenamente com você. Se o Palmeiras ganhar esse campeonato brasileiro, o ano será muito bom para o Palmeiras. Paulista, ganhando de 4 a 0 em cima do São Paulo, ganhou Recopa Sul-Americana, ganhou a Copinha com a garotada, acabando aí uma piadinha para o nosso grandioso Palmeiras. E se ganhar o campeonato brasileiro, termina com chave de ouro. A gente sabe que o Palmeiras poderia ganhar muito mais, porque roubaram o nosso Palmeiras. Não quiseram o Palmeiras que ganhasse a Libertadores novamente. Mas vamos acreditar e continuar apoiando o nosso grandioso Palmeiras. E sobre a diretoria do Palmeiras, eu já falei aí no começo do vídeo. É brincadeira como é um bando de incompetentes, um bando de bunda mole, que tem na diretoria do Palmeiras, meus amigos palmeirense. Vamos lá para o próximo áudio, é o torcedor Ney, vamos ouvir. Boa noite, meu amigo Jean. Jean, aqui é o Ney de Caracol, Piauí. E Jean, me diga uma coisa, que esses ridículos aí que trabalham aí com o Vampeta aí, que estava falando aí da cotovelada do Rony, que é lance normal. Então, para eles tem que matar, tem que quebrar o maxilar do rapaz para ser agressão. Jean, a regra não diz isso aí, não. Até a intenção vale, entendeu? E quer dizer que no Rony não foi nada, o nosso zagueiro foi expulso corretamente, mas quer dizer que Palmeiras vale para o Atlético, não. E eu também acho, aquela pisada lá no Rony, o VAP estava perto. Isso é covardia. Esse VAR só serviu para complicar o Palmeiras, só para prejudicar o Palmeiras, que eu nunca vi o VAP estar tão ruim quando é contra o Palmeiras. E outra coisa, Jean, o negócio da torcida estar aí criticando o banco de reserva do Palmeiras, eu não acho isso correto não, sabe por quê? Porque não pode jogar responsabilidade nesse jogador, Jean. Eles chegaram agora, Meridiel, Lopes, Tabata, chegaram agora, nem se adaptaram direito. E minha opinião, é a minha opinião, não sei a dos outros e respeito de cada um, né? Mas o Tabata já entrou bem, ele estava jogando muito bem. Infelizmente, aconteceu essa expulsão do zagueiro do Palmeiras, que não media as consequências das coisas, e ele foi sacrificado para repor a zaga. Agora, realmente, eu acho que a Leila tem que tomar uma atitude sobre isso aí, pô. Não é só assim, roubou e está tudo certo. Valeu, meu amigo Ney, um grande abraço para você. Muito obrigado por mandar o seu áudio aqui no canal Verdão Campeão. Olha bem, sobre a mídia que falou ontem, eu confesso que eu não assisti nada, porque eu sabia exatamente tudo que iria acontecer. Eles iam falar que o choro é livre, que é choro da torcida do Palmeiras, que não era expulsão no lance da cotovelada, também que não ia ser pênalti lá no pisão do Rony. Então, eu sabia que os caras iriam falar isso. Então, eu preferi nem assistir para não ter dor de cabeça com essa mídia de gambá, meus amigos palmeirense. Não sei nem por que vocês assistem esses programas esportivos que, pelo amor de Deus, é um monte de ante que estão felizes da vida porque o Palmeiras foi eliminado na Libertadores da América. Mas, se Deus quiser, no final da temporada, eles vão ter que falar que o Palmeiras é campeão brasileiro, meus amigos palmeirense. E sobre os jogadores que chegaram, eu concordo. Não é para criticar Bruno Tabata, Miguel Merentiel e o Fláculo Lopes, não. O cara acabaram de chegar, não tiveram nem muito tempo aí de mostrar muita coisa. Eu sei que quando o cara é um grande jogador, já nas primeiras oportunidades, o cara já mostra o futebol. Mas, o Palmeiras preferiu contratar em jogadores aí medianos, em aposta. Então, leva um tempo para esses jogadores aí vingar com a camisa do Palmeiras. Agora, os outros jogadores que estão no banco, Breno Lopes, Rafael Navarro, Wesley, esses jogadores aí, eu critico pra caramba e concordo com toda a galera que critica esses jogadores, meus amigos palmeirense. Então, vamos lá para o próximo áudio. É a palestrina aí, Jade Paulino, que já ganhou uma camisa aqui no canal Verdão Campeão. Muito obrigado, minha amiga palmeirense. Vamos lá. Bom dia, Jean, do canal Verdão Campeão. Aqui é Jade Paulino, de Umburanas, Bahia. Estou muito triste por essa eliminação. Não esperava. Agora, Jean, te digo uma coisa. Do fundo do meu coração, infelizmente, eu vou ter que torcer para o Atlético Paranaense nessa final. Mas eu quero, eu quero que o Atlético seja campeão, roubado, roubado, em cima do Mulambo. O Atlético não merecia estar na final. E o Flamengo, pela raiva que eu tenho desse time, eu prefiro que o Atlético seja campeão, mas que seja um campeão roubado, que nem roubaram o Palmeiras, que seja roubado também para o Atlético ser campeão em cima dos Mulambo. que ele não vença esse campeonato por mérito, porque ele não teve mérito nenhum contra o Palmeiras. Foi lance roubado, foi lance roubado no Palmeiras. Não teve critérios à arbitragem. Então, nessa final, vou ter que escolher um lado. Então, esse lado vai ser o Atlético Paranaense, mas que eles venham a ser campeão, não por mérito, mas por pela arbitragem. Que ele seja campeão em cima do Flamengo pela arbitragem, não por mérito. Valeu, minha amiga Jade, um grande abraço para você, tamo junto e é nóis. Eu também aqui falei no começo desse vídeo que vou torcer para o Atlético Paranaense porque não tem como torcer para a Mulambada. Eu odeio esse time e sempre vou odiar. Mesmo o Palmeiras perdendo roubado para o Atlético Paranaense, eu vou torcer para os caras. Vou torcer para os caras e seria maravilhoso também que eles ganhassem a Mulambada roubada, para a gente ver a Mulambada aí puto da vida porque os caras já estão zoando o nosso Palmeiras e falando que já é tricampeão da América. Então, ô, se Atlético ganha esse jogo aí, meu amigo, porque a gente vai zoar muito aí essa Mulambada, será maravilhoso demais. Felizmente a gente está triste porque era para o Palmeiras estar lá, Palmeiras na bola, era para estar na final da Libertadores, da América, mas a máfia é grande. Não quiseram que o Palmeiras chegasse em mais uma final de Libertadores da América, meus amigos palmeirense. Então, muito obrigado aí minha amiga Jade Paulino. Vamos para o próximo áudio e último de hoje. É o grande Brito, Luiz Neves. Grande abraço, meu amigo palmeirense. Vamos ouvir. Grande Brito. Bom dia, Jean, bom dia a todos do canal Verdão Campeão. É, Jean, aqui é o Brito. É, então, a gente fica triste, né, teve uma eliminação da forma que o Palmeiras foi eliminado com esse VAR prejudicando o Palmeiras. Aquela, aquela, a expulsão do do Moriro foi, foi correta. É aquela cotovelada que o, que o, o Rony levou dentro da área lá. O vizinho não, não teve coragem de chamar o VAR, expulsar o cara também. Lógico que se não fosse, isso não justifica, né, que ele, o Palmeiras poderia ter perdido da mesma forma. aquela falta no ato extra. Cara, é incrível, não, não dá, não dá pra entender porque essa, essa arbitragem tem tanta perseguição em cima do Palmeiras, né. Agora, voltando, fugindo um pouquinho desse assunto, eu quero falar também porque essa presidente do Palmeiras, ela, ela não, não contratou os jogadores certos. Contratou jogadores que, é, pagou caro pros jogadores que vieram de fora e, dentro do elenco da base, tem jogadores melhores do que ele. Então, eu, eu critico essa, 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 essa diretoria do Palmeiras por isso, entendeu? Aí, isso não vai mudar o meu pensamento de, ah, porque o Palmeiras foi eliminado, eu vou, ah, vou deixar, não, eu vou torcer, agora que eu vou torcer pelo Palmeiras, né, vou torcer porque todos os adversários temem ao Palmeiras, isso é a pura verdade. Por isso, essa arbitragem vagabunda, desculpa a expressão da palavra, desculpa, essa arbitragem ele não usa o mesmo critério, mas o que é que pode fazer, né? Agora, é como você fala, quem tem mais, tem, quem tem mais, tem dez, quem não tem, correr atrás, avante para a destra. Obrigado pelo, pelo espaço. Valeu, meu amigo Brito, um grande abraço para você, tamo junto e é nóis, pode ficar à vontade, aqui é o canal para você desabafar. Após uma eliminação, todo mundo de cabeça quente, é normal chamar um palavrão, pode ficar à vontade, aqui é o canal certo para o torcedor palmeirense falar à vontade sobre o nosso grandioso Palmeiras. Pois é, né? Eu já estou até cansado de falar aí desses roubos que acontecem com o nosso Palmeiras. A diretoria do Palmeiras realmente errou para caramba, porque era para ter reforçado com grandes jogadores. A gente vem pedindo aí grandes jogadores desde o começo do ano, desde janeiro, e a diretoria do Palmeiras não quis soltar o dinheiro do Palmeiras para investir forte para a gente poder ganhar tudo nessa temporada. Porque o Palmeiras tinha condições de ganhar tudo, meus amigos palmeirense. Agora, só resta o Campeonato Brasileiro e a gente tem que ganhar. Ganhando o Campeonato Brasileiro, se Deus quiser, vai ganhar aí na próxima temporada, meus amigos palmeirense. se o Palmeiras não mandar embora um monte de perna de pau que tem nesse elenco aí e contratar grandes jogadores, a gente tem que fazer muita zoada, meus amigos palmeirense. Então, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a participação de cada um de vocês, um grande abraço para vocês, levantar a cabeça, porque sábado tem Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Juventude dentro da nossa casa, e a gente tem que ganhar essa partida, meus amigos palmeirense. Uma ótima quinta-feira, tamo junto, fica com Deus e avante, palestra!